Delícias para a ceia de Natal e para o brinde com familiares e amigos no Réveillon. O lançamento do cadáver de Natal do Empório Madre Silva trouxe sabores, texturas e aquele gostinho de quero mais. Então, a Ângela mandou hoje aqui um cadáver que seria o panetone, palhas e também o ruspão de mel. Com muito sabor. Tudo com muito sabor, feito com muito carinho para todo mundo. Coisas variadas e pelo que a gente sente aqui também é uma refeição rica em proteínas, né? Que ele usa muitas coisas boas, ricas na proteína. E eu espero que esse ano eu vou degustar uma coisa muito, bem diferente. O cadáver dele é maravilhoso. Sempre foi desde o ano passado e esse ano também. Nossa, tá muito bom. Com certeza a nossa ceia vai ser daqui. A gente criou alguns pratos novos e alguns formatos de ceia diferentes também. Eu destacaria para esse ano uma torta de alcachofras com linguiça, que no meu ponto de vista ficou muito gostosa. Um lomo recheado com pêssego e presunto cru, que ficou super bacana. E tem duas entradas também muito legais, que a gente percebe que o pessoal está gostando bastante. Que é um brie recheado com tâmaras e nozes, embrulhado na massa filo. E uma mousse de queijo azul com uma caldinha de romã.